Só pra vocês terem uma ideia, os maiores golpes que os bancos tomam são de clientes com 3, 4 anos. Hoje eles estão mais espertos. A fraude pra aplicar num banco tá demorando um ano, dois anos, três anos. Antigamente o cara era desesperado pra dar um golpe no banco com 3, 4 meses. Hoje ele tem paciência. Hoje ele fica um ano, dois anos, três anos adoçando o gerente. Quando o banco menos percebe, ele já aplicou o golpe. Então você não pode fazer o mesmo que esse pessoal está fazendo. Nós temos que ser diferente. Nós não podemos mais agir como eles agem hoje. A inteligência deles chegou ao nosso ponto. Nós fazemos hoje o correto. Eles também estão fazendo o correto dentro do prazo deles. Muitos de nós, antigamente, sempre tivemos aquela vontade de ter uma conta num bom banco. E hoje, você fala assim, qual é um bom banco? Qual é um bom banco? Hoje a publicidade faz com que a gente, sem perceber, nos leve àquele banco. Então você vê, aqui em São Paulo, o Itaú tem várias bicicletas espalhadas pelas cidades, nos principais bairros, onde o pessoal pede a bicicleta do Itaú, com a fichinha, entra, tira, coloca e tal. Isso é publicidade. E qual é a diferença do Bradesco e do Itaú hoje? É justamente a nossa mente gravar qual banco eu quero ter uma conta. E hoje, essa briga pela publicidade é muito forte entre os bancos. Porque vai vencer aquele que conseguir fazer com que a gente tenha na nossa mente que o melhor é esse banco e não esse banco. E muitas vezes, aquela vontade de querer ter uma conta em um grande banco, um bom banco, nos leva a cometer vários erros. Uns cometem erros proposital, outros cometem erros para dar golpe. É muito comum eu receber mensagem assim. Você me indica um gerente? Eu indico. Aí o gerente não aprova a pessoa por algum motivo? A pessoa fica chateada, não gostou e tal. Só que aqueles que foram reprovados por algum motivo, que por força maior, o banco não quis ele como cliente, tem as justificativas plausíveis para isso. Mas existem outros casos que vocês não sabem na internet, principalmente os bandidos, que eles são negados, eles tentam falsificar imposto de renda, 200 mil reais de imposto de renda mensal ou anual, para poder abrir uma conta no Itaú, no Santander e outros bancos. E eles acham que o imposto de renda que ele mostrou, quando ele fala que ganha tanto através do imposto de renda, ele esquece que o imposto de renda terá outras vertentes que o banco vai pedir. É muito comum que o banco hoje peça o imposto de renda deste ano e do ano passado também. que ele prova o quanto ele pagou de imposto este ano e o ano passado também. Só que a maioria dos bandidos é tão burro, tão burros, que eles acham que fabricar um comprovante que pagou o recibo já basta. De tão burro que é, tão burro, que o banco hoje tem a inteligência de colocar o CNPJ do recibo e puxar se ele pagou no CPF dele ou não aquele comprovante. E muitos dos bandidos hoje caem porque eles acham que eles são espertos e eles não conseguem abrir conta em banco, é reprovado, porque o banco pegou que é uma fraude. Então, só para você ter ideia, como que o banco hoje é mais inteligente do que ontem? Eu vi no Itaú um caso que um cliente tentou abrir uma conta, pelo recibo o gerente pegou e mostrou que era fraude. Então, hoje é muito comum que os bancos reprovam pessoas que têm imposto de renda alto porque ele acha que vai passar. E ele não percebe que hoje a inteligência é muito maior do que ele imagina. Esse é um dos pontos. Quando a gente fala de relacionamento com o banco, hoje não é mais simplesmente eu ter um seguro, um consórcio que vai resolver o problema. Não basta hoje, como antigamente, e se vocês pegarem eu há oito meses atrás, um ano atrás, eu falava, faça isso, faça isso e se relaciona. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos casos no canal de membros que têm consórcio, têm seguro, têm seguro de vida, têm catalisação, têm previdência, fez tudo e não é aprovado ao cartão. Um ano. Gente, relacionamento hoje, três meses, quatro meses, esquece. Só para vocês terem uma ideia, os maiores golpes que os bancos tomam são de clientes com três, quatro anos. Hoje eles estão mais espertos. A fraude para aplicar num banco está demorando um ano, dois anos, três anos. Antigamente o cara era desesperado para dar um golpe no banco com três, quatro meses. Hoje ele tem paciência. Hoje ele fica um ano, dois anos, três anos adoçando o gerente. Quando o banco menos percebe, ele já aplicou o golpe. Então você não pode fazer o mesmo que esse pessoal está fazendo. Nós temos que ser diferente. Nós não podemos mais agir como eles agem hoje. A inteligência deles chegou ao nosso ponto. Nós fazemos hoje o correto. Eles também estão fazendo o correto dentro do prazo deles. O relacionamento com o banco hoje é muito maior do que nós imaginamos. Hoje, eu preciso ter o quê com o banco? É uma vivência de relacionamento. Gravem essa palavra. Vivência de relacionamento. Eu abro uma conta no banco hoje e não espera para amanhã acontecer um milagre na sua conta corrente. Se acontecer, maravilha. Só que uma grande parte hoje vai ter um pouco mais de morosidade para conseguir chegar naquele seu objetivo. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando para vocês. Eu tenho alguns membros no canal que são de alta renda. De alta renda. O cara tem dinheiro mesmo. Você vê a casa dele, você vê o carro dele, você vê a vida que ele leva. Tem dinheiro. E você percebe que ele tem dinheiro pela atitude dele no dia a dia. Eles querem ter conta no Santander. Eles querem o cartão Santander Unlimited. O Santander Unlimited faz um ano, não sai para essa pessoa. Tem seguro residencial, seguro de vida, tem consórcio, tem capitalização, boa movimentação, imposto de renda, apresentou o imposto do ano passado, deste ano, quitado, recibo, tudo redondo. Não sai o limite. Porém, quando o banco puxa o histórico dele no mercado, o histórico dele é que ele já está bem abastecido de crédito no mercado. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, geralmente, quando você tem cinco cartões de crédito e tenta pedir o sexto, o sétimo, o oitavo, você é negado. Porque lá nos Estados Unidos, eles acham que essa quantidade de cartões já está abastecido o cliente de crédito. E lá nos Estados Unidos, a política é não deixar o cliente se endividar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti